E aí galera beleza? Helena aqui com mais um vídeo do canal trazendo hoje pra vocês aqui mais um vídeo aqui jogando aqui mais uma vez aqui mais jogando aqui com o de K12 e aqui com o Jordi Brunke manda um salve aí Jordi, tchau 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 E aí gente, e aí gente meus amores E aí Jordi, vem essa bala já doido, moleque capotou Já foi pra vala Moleque não é carro não, mas capotou ali viu filhote Já dominamos o ar Já faz aquela plant, a plant Faz a plant aí Olha lá moleque Como é que faz um negócio desse com esse rapaz A pancada foi feia viu doido, foi de frente a batida hein Moleque chega e relogou ó Coitado Caraca não vem ninguém não Não vem ninguém não Eu acho que ele, acho que vai Aqui ó, vai matar o cara na faca Matei Onde? Ah o tio Sam morreu Opa Opa Matei Eita menino Ó a K2 cantando aí Eu e o Jordi K2, dois K para cada hein Ele papou essa mas tudo bem né Valeu, valeu, tá valendo Vamos ver, vamos ver Vamos ver se ela é boa agora, bora ver O Jordi aí tá voltando com o canal Eu vou inaugurar o canal dele aqui Hummm Eita só, você tá lascado hein Né Opa, já levou o tirinho aqui Meu Deus Correu, correu, boa Eita Eita meu pai Caraca, eu pensei que era o cara do time deles ó Ah, ou não, eu miei muito esse cara, não tem como Eu sabia que eu tinha miado demais É doido tanto de bala que eu acertei nele Matei, matei Esse aí deve tá indo Ixi, o time de lá tá minha ou não é impressão minha Miaro, miaro, miaro Iiii, miô, miô Não, o Luizinho, o Luizinho eu acho que ele vai relogar Cadê esse cara? Boa, Jordi Eita, Jordi, deixa um pra mim, Jordi Deixa um pra mim, Jordi Iiii, tá miando geral lá, cara Os caras tão, os caras tão saindo pra entrar nesse time aqui Opa, entrou dois lá hein Uma drupa de dois, uma drupa de dois Dois do mesmo crã Mano, eu queria fazer esse pulo velho, eu não sei velho Coloca o Noish, acho que dá certo Aí ó, vou ficar na base aqui que eu sei que o cara vai nascer E eu vou matar ele, quer ver? Nossa, desgraçado, tem um segundo pra tu nascer Nasceu não, ai, infeliz Eu tô olhando o A mas não tem ninguém não Tu caiu pro B, foi? Foi, caiu pro B, não tem ninguém também não Tem, tem, tá ali ó Achei Matei Boa moleque Eu papei né, na verdade Vou deixar um pra mim, eu aceito Cadê C4 Tactic não né? Não Eita porra, tá aqui, tá aqui, tá aqui Meio Eu vou pegar a copa, eu vou te matar, eu vou matar de copa Ai caraca velho Eu tô indo aí né galera, que que acontece quando joga com esses carinha aí Cai pro Conect, cai pro Conect Peguei, peguei, vou pegar Agora eu que vou papar Agora eu que vou papar Acho que ele rushou, eu não sei Será que ele passou? Eu tô indo aqui Acho que não, acho que ele voltou Ah não, ele rushou ó Será que é esse mesmo cara? Porra, todo mundo Olha, tirei nas costas dele ali Vou Conect, eu vou Conect Eita porra, frechou Boa moleque Aí sim hein 9 barra 0 Só vai doido Ah deu certo Ah deu certo Não, meu, meu eu tô sem sódio Vambora, vambora, vambora Meu tô sem sódio, vambora Vê se tu não tapa viu Eu vou na frente Quando tu vê o matando tu não atira não Vou pegar esse Conect Não, vou pegar aqui ó Aqui ó Tá em cima Passei Ah é Vai 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 Tô na base deles Tô na base deles Opa, até aqui em cima Oi, nas costas, nas costas Ah esse cara tá muito meado Eu acredito Ai caralho Tem um em cima aqui, é? Ou não? É Morre, capeta Nossa, Pike Eu tô ali ó Tu sabe que o cara que tu matou Tu tirou 54, né? Eu tirei 54 Ah, 6986 Caralho Perdi 2 kills Porra Agora eu fiquei puto Que é de fundo Fundo é mais difícil, né? Sempre tem um cara lá em cima O meio deles aqui tá... Tá aberto Aí errei Bora, bora Agora eu consegui Agora eu consegui Consegui? Eu caí logo em seguida Eu vou fazer a chuva de H aí vai Fui Opa Peguei o de baixo Com certeza tem 5 Boa, meu velho Tem um Cadê? Peguei Cadê? Tem um fundo, tem um fundo Já minha aí, já minha aí, com certeza Tô louco Eita Nossa, mano Eita Porra O cara me meou já Highlight Não, Highlight pro cara é pro tarifa Não, Highlight pro cara não Assim não Boa, boa Desse jeito não Caraca, a K2 é muito boa, galera A galera aí que... Ela é forte A galera aí que quer uma arminha de GP aí pra brincar, ó K2, filho E essa copa? Ah, caraca, se eu tivesse de K2 eu tinha matado O cara tá muito miado Tá conecta, tá conecta Eu tô na base dele Ou, B aqui Eu tô... Oi, foi esse aí que eu miei Nossa, hein, Short Eu quero... Eu nem matei Eu nem matei Ah, foi tu não? Não Acabei de matar um cara agora Opa, tá, 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 tá Tá, tá, segura Tá muito miado Tá muito miado Tá muito miado Peguei Com certeza foi pelo... pelo fundo aqui Tem um doido trocando aqui Será? Será? Acho que não, hein Tá aqui não Tá aqui não Ah, nas costas, nas costas Meio Meio, 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 meio Deixa eu ver se dá tempo Deixa eu ver se dá tempo Não dá tempo não Será que dá tempo? Eu não vi de onde é que o cara tava Tá a base deles aí, ó Caraca, viado, ele vai defusar Não, tem outro, pô Não, só tem tudo mesmo Boa Eita, por pouco Ô, louco, meu Esse cãn aí, são bichão, hein Ô, louco, meu Bora, bora, bora Bora um high AK2 Nossa, mano Modo Bob Marge aqui no meio, né 48, velho Fundo de novo? Tem fundo Eita, porra Jogaram o flash aí do Konek, hein Eu não Ai, caceta Ó o cara do Konek em vivo Não tô acreditando não Tô acreditando não Tô acreditando não Tô acreditando não Peguei com a copy Eita, cadê esses caras? Tá vivo tu? Tô, tô Tô Nossa base tem Eita, porra Que cagada, moleque Que cagada, moleque Nossa base tem, né Nossa base Tô escutando aqui Eu vou aqui pelo B aqui Que eu tô com medo Vou mentir Pra ficar mais preto Bora pegar o C4, bora Eu tô aqui na nossa base Eu tô indo pegar lá Eles tão... Eles tão fundo do A, eu acho Quer que eu vá pelo... Pelo A aqui? Opa, já ouvi um flash aqui Flash na ponte Ele deve tá em cima do A Na ponte? Acho que ele me viu, mano Ninguém em cima do A Caraca, vai ter campo É certeza Tô escutando, tô escutando Fundo? Ixi, peguei e corri Três vivos, velho Corri Corri, corri Peguei a C4 Tô indo B Tô em cima do A Ninguém em cima do A Eu vou meio, eu vou meio É melhor tu vir em A, hein Ai, nas costas, nas costas Nas costas aonde? Ah, morri Tá meio, velho Nossa, os caras tão tudo meio, mano Onde? Ponte Nossa base Caraca, deu ruim Quarenta segundos, filho Eu acho que não era pra nós ter Entregado aquele round, não Já vai dar certo Pegar um skill aqui e deixar desganhar Nossa, cagão Opa, trinta segundos, filho Pegar um skill aqui e deixar desganhar, hein Cadê? Eles tão marcando C4? Ah, o outro eu vou deixar acabar o round Vou deixar acabar, não vou matar, não Vou matar, não Vou deixar acabar Ah, eu ia segurar o meu, o dead, cara Passou de mim já, ó Olha que vamo, que vamo, que vamo Gerar o fundo Ô, louco Deu feio o highlight Ô, louco Não queria dar um highlight não, jovem Caralho, velho Olha a bola Caralho Caguei agora nesse cara aqui Puta que parepa Né? Deixa ele Quando ele ver o vídeo Ele vai dizer assim Ah, ele ia deixar Tu tá conecta? Tô, peguei Bora, passei Eu vou, hein Vem que vem Eu tô 70 Passei Ninguém, ninguém, eles tão A agora Vou cair piscina Tão A Não Eu tô jogando como se eu tivesse no campeonato Cai piscina Vem, 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 vem na mão moleque Eita, flechou Caiu pro meio ele Oxe, o Luigi não viu o cara lá subindo, pô Caiu pro meio Esse aí com certeza foi connect Com certeza foi connect Ih, vamo ganhar Ô, louco meu Que é isso? Tá base, é? Ó, eu acho que tá fundo Ponte O cara falou Vamos acabar ou deixa? Como é que é? Ih, os caras vão matar, né? Eu vou matar Nossa, que 36, cara GG pra nós, moleque Cara, essa arma é muito boa, viu? Gostei, gostei Gostei, gostei pra caraca, doido Gostou, gostou? Gostei, gostei Já mando os Stunny Slice aí, dos salves Salve, galerinha Muito obrigado aí, Leandro Por ter deixado eu participar do vídeo Gente, vamo dar Aquele like, aquele favorito Se inscreve no canal pra poder acompanhar o trabalho, beleza? Tamo junto E eu vejo vocês lá no meu canal Valeu! Ó, o canal do Chord vai tá na descrição, hein, Lelec? Passa lá Deixa aquele like lá Assiste os vídeos doidos Cês tão ligado E eu super indico aí É boa, né, Chord? Essa K2 aí, fodona Com um kill ela mata Eu não sei se os cara tava sem capacete Mas por duas vezes Eu matei o cara de longe Só com uma bala Não sei se foi... Eu gosto bastante dela Eu acho ela forte Pois é, eu não sei se foi Coincidência dos cara tá sem capacete Mas... GG pra nós aí Tamo junto Valeu, galera Não esquece de deixar o like aí, galera O like, doido Isso aí ajuda pra caraca, doido Valeu! Demais Fui! Tchau, tchau!